O tufão Shan Shan perdeu força e avança para o norte do Japão. A força do tufão, um dos mais intensos a atingir o Japão nas últimas décadas, diminuiu após atingir o extremo sul do país na quinta-feira, com ventos de até 126 km por hora nesta sexta. O fenômeno provocou chuvas recordes em algumas cidades, caos na rede de transportes e mortes. O balanço ainda não é definitivo porque há pessoas desaparecidas. O tufão deixou algumas pessoas gravemente feridas e dezenas com ferimentos leves, muitas delas devido a janelas quebradas ou telhas arrancadas pelas rajadas de vento, que atingiram 252 km por hora na quinta-feira. As autoridades japonesas emitiram um nível de alerta mais elevado e recomendaram evacuações em diversas áreas, nas quais vivem 5 milhões de pessoas. Algumas partes da ilha de Kuxu, no sul do arquipélago, registraram nível recorde de chuvas para o mês de agosto, como a cidade de Misato, que recebeu 791,5 mm de chuva em 48 horas, segundo a Agência Meteorológica do Japão. De 15 a 17 de agosto, a passagem de outro tufão provocou o cancelamento de centenas de voos e trens, mas deixou apenas feridos e pequenos danos. Segundo um estudo publicado no mês passado, os tufões na região do Pacífico estão se formando mais perto da costa, se intensificando mais rapidamente e permanecendo em terra por mais tempo devido às mudanças climáticas. Legenda Adriana Zanotto